É, algumas áreas do norte dos Estados Unidos já apresentam redução da umidade no solo. Além disso, a situação pode piorar, porque há expectativa de mais redução das chuvas na próxima quinzena. A Nadiara conta pra gente agora como fica o clima nos Estados Unidos, em especial no meio oeste americano, nos próximos períodos. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O que tem chamado bastante atenção da mídia nesses últimos períodos é essa previsão de redução das chuvas para a segunda quinzena de julho sobre algumas áreas do meio oeste americano. No entanto, essa redução da chuva deve ser maior sobre estados que já foram afetados durante o plantio, que é o caso de Dakota do Sul e Dakota do Norte, que tiveram o plantio até atrasado por conta do frio e também por causa da falta de umidade em alguns momentos. No entanto, ainda vai continuar chovendo, só que de uma forma mais isolada e com baixo acumulado nas principais áreas produtoras, que é o caso de Linóis e também a Iowa. Nesses próximos períodos, o que chama atenção também é a elevação da temperatura. As temperaturas máximas devem ultrapassar 35 graus em alguns estados produtores. E esse calor intenso é que também pode provocar estresse para as plantas. Neste próximo período, ainda vai chover em todas as áreas produtoras. O volume de água não deve ser muito expressivo, deve variar de 15, em torno de 15 até 20 milímetros nas áreas mais atingidas. Durante as madrugadas, as temperaturas ficam mais amenas, variando de 13 a 19 graus. E as tardes é que ficam cada vez mais quentes, com temperaturas máximas que devem ultrapassar 35 graus em alguns estados, principalmente mais ao sul e o oeste do cinturão produtor de grãos. No próximo período, que a gente já observa uma redução das chuvas. Já a partir do início da segunda quinzena de julho, as chuvas começam a se concentrar mais aqui sobre o leste e sul dos Estados Unidos. Enquanto isso, no cinturão produtor de grãos, a chuva se torna cada vez mais isolada e com baixo acumulado. E é principalmente na região de Dakota do Sul e Dakota do Norte que a redução das chuvas deve ser maior. E a tendência é que os últimos 10 dias de julho sejam mais secos. Além disso, as temperaturas vão continuar em elevação. As mínimas ainda continuam na casa dos 14, 18 graus na maior parte dos estados. Agora, à tarde, a temperatura máxima já chega até os 38 graus em alguns estados. Apesar de julho terminar com redução das chuvas e também altas temperaturas, que podem trazer algum estresse para as plantas em desenvolvimento, para agosto as previsões são melhores para o meio oeste americano. As chuvas se tornam mais frequentes e volumosas, inclusive, devem ficar acima da média durante o mês de agosto. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo aqui para o Brasil. Até já! Bom, e se a soja norte-americana vem um ponto percentual melhor do que uma semana antes, em relação ao milho, a situação é exatamente a mesma. Melhorou a situação do milho lá nos Estados Unidos. Vamos ver agora, sobe para 71% na soma das boas e excelentes condições. Chega a essa situação, se observa que 18% estão em excelentes condições, 58% em boas condições, em médias condições 19%. Aqui tem uma situação interessante, é que nós temos aqui ainda 4% das lavouras em condições ruins, 1% em condições muito ruins. A alta aqui foi das lavouras em condições excelentes, sobe 1% percentual, as que estão em condições médias recuaram 1% percentual, mas aí na soma das médias com as excelentes chega aí a 71%, portanto, 1% percentual acima, comparando 9 de julho com dia 2 de julho, a semana encerrada nessas datas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.